Como é conseguir ver o próprio pênis depois de emagrecer tanto? Excelente pergunta aqui do Matheus Canavés. Muito obrigado, querido. Um abraço pra você. Eu via ele no espelho, mas era muito pequenininho. Era muito pequenininho, assim. Mas ele agora é legal, porque dá pra ver em qualquer circunstância. Entendi. E ele também deu uma leve crescida. Deu uma leve crescida mesmo? Por quê? Não é que ele cresce, é porque... Você vai pra trás, na verdade. Você vai pra trás e o pênis fica. Porque você tem o pênis aqui, certo? Quando você tá gordo, o pênis tá aqui e aqui fica uma camada de gordurinha. Conhecido como o capô de fusca. É. Exatamente. O capô de fusca. Conforme você vai emagrecendo, vai diminuindo isso aqui e o pênis vai ficando mais aparente. Você vai indo pra trás, hein? É. E aí vai ficando legal. Tanto é que quando eu me dei conta disso, um belo dia que eu vi, eu falei, nossa, mas botaram um novo, assim, porque não era. Tá bonito agora. Você descobriu o seu pênis, cara. Descobriu um pênis legal. Do dia pra noite. Do dia pra noite, assim. Quando eu me reparei, quando eu realmente tava ali sentadão, fazendo meu cocô, eu olhei e falei, nossa, realmente eu tenho um pênis legal, ele só não aparecia, mas é um pênis bacana. Me incomoda um pouco o fato de você ter tido toda essa descoberta enquanto saiu um toroço de bosta do seu ânus nesse momento. Eu fico meio dividido se realmente foi um momento importante. Mas dando a dica pro pessoal, se você já é magro, esse efeito não funciona, sabe? Matheus fica falando, ah, meu pau é pequeno, meu pau é pequeno. Então assim, o Matheus já é um cara magro. Se emagrecer, o cara vai sumir. Não adianta você que é magro querer emagrecer pro seu pau crescer, porque o efeito é só visual. O pênis continua absolutamente igual. Ele que acha. É verdade. Não, mas meu pênis cresceu. Meu pênis cresceu. Você tá falando, Chico Goi, quem sou eu pra duvida? Ele cresceu. Eu não conhecia seu pênis antes e não pretendo crescer seu pênis. Tá mais bonito, tá mais bonito.